Este programa é livre para todos os públicos. O Parque das Nações Indígenas em Campo Grande foi o palco da Corrida da Paz realizada pelo Comando Militar do Oeste. Cerca de 2 mil corredores participaram do evento. Para o Comandante Militar do Oeste, esta é uma oportunidade de integração e mostra o interesse do Exército Brasileiro em promover a paz. Vemos com muita alegria que este chamamento realmente é atendido e a nossa população brasileira hoje procura cada vez mais praticar exercício. Não é uma competição, não é uma demonstração de quem corre mais ou corre menos, e sim de que todos possam correr ou caminhar juntos pela paz. Luísa Camaro veio correndo do bairro Estrela do Sul para participar, o que motiva a corredora? Além de correr pela paz, ela conta que a prática do exercício físico é um dos principais motivos para ter uma boa saúde. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo, mas eu acho que correr é para todos, desde que você avise o coração, o pulmão, que você vai correr. Então calma, primeiro no trotinho, vamos reaprender a correr como quando em criança. Ao final, os participantes tiveram uma surpresa, o sorteio de brindes que finalizou amanhã em corrida em prol da paz. Obrigado. Obrigado.